Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou, e te render glória e aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Te adorarei, a ti eu canto glória e aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração. Me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Amém